Boa tarde irmãos e irmãs, a Pai de Jesus e o Amor de Maria estejam com você. Sejam bem-vindos ao nosso Terço da Misericórdia. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para você que vai ver essa live depois, esse vídeo. Sejam bem-vindos. Sempre estamos aqui às 15 horas rezando o Terço da Misericórdia. Esse Terço Devocionário, onde nós clamamos que os mesmos sangue, a mesma água que jorrou do coração de Jesus, naquele dia, pode estar jorrando sobre nós. Assim como Maria, Mãe de Deus, assim como Maria, Mãe de Quirófas, o seu discípulo amado, João, nós também estamos aqui pedindo que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre todos nós. Amém? Vai entrando aí, tá? Os irmãos já vão começando a entrar. Vai deixando o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, você pode ver essa live aí. Não tem problema, né? A live, ela fica aí, né? Muito tempo aí, né? Eu coloco lá para nunca tirarem, né? No Facebook, nas redes sociais, nós estamos aí, né? Tantas outras redes sociais. Para que você possa, né? Depois, muitas vezes, se você não pode acompanhar a live, você vai acompanhar depois, né? Olhando lá o link que vai estar nas nossas redes sociais. Sejam bem-vindos, tá? Não esqueça, deixe a sua boa tarde, bom dia, boa noite. E também, né, deixe a sua intenção. Para quem você quer que nós rezemos? Olha, nós temos muitas intenções aqui, né? Que os irmãos sempre nos pedem, né? E nós já estamos... Vamos dizer, iremos falar, né? Durante a nossa oração. Amém? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Um abraço aí para a irmã que está chegando, né? A Cida, né? A Cida que sempre está conosco aí também, graças a Deus, né? Vamos, né? Você já pode entrar aí, né, Cida? A paz de Jesus, o amor de Maria para você também. E coloca a sua intenção. Vamos rezar aí pelos irmãos, né? A... Marabá, né? Também já está entrando aqui na rede social para rezar conosco, né? E os irmãos vão chegando aí, aos poucos, para que nós possamos rezar, tá bom? Então não se esqueça. Veja o seu bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite. E coloque a sua intenção. Vamos rezar com você. A Cida está mandando aí a paz de Jesus. Pai de Jesus também, irmã. Muita saudade de vocês até. Foi meio corrida essa semana, né? Para quem não sabe, tá, gente? Agora que já acabou, né? Para quem não sabe, só sabe quem está no nosso grupo lá, né? Eu fui testado positivo para a Covid, né? Então eu estava com Covid. Desde sábado passado. Mas pela graça de Deus, tá? Deu tudo certo, né? E só tive alguns sintomas no início, né? No início do... No primeiro dia, né? Febre, dor de cabeça, que está dando a todo mundo mesmo, né? Mas graças a Deus eu não senti mais nada, né? Então eu cumpri os meus 10 dias. Ontem eu fiz 10 dias, né? E já estou na ativa, graças a Deus, né? Já estou aí trabalhando novamente. Amém? Ia ligar para você, para entrar em contato com você. Justamente para saber como é que vocês estão, né? Sua mãe. Saudade da sua mãe também. Como é que ela está? Se você puder deixar escrito aí, tá? Saudade dos irmãos também, né? A gente está se falando muito pouco. A Cleide aí, né? Os irmãos. A Bernadette, né? Todo mundo aí. A sua irmã vira adulte, né? Então é isso aí, né? Estamos rezando aqui desde segunda-feira. Iniciamos na segunda, né? Rezamos na quarta e estamos rezando hoje, né? O Terço da Misericórdia. Você que está aí ao vivo, seja sempre bem-vindo. Sempre estamos aqui. E se você quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, deixe aí o seu número no WhatsApp que vamos colocar. Você vai acompanhar tudo o que nós fazemos durante a semana. Amém? A Patrícia, lembra, né? Os irmãos muitas vezes não estão aí, né? A Elisa e o Danilo, né? Pede pelas suas mães que estão mal de Alzheimer. A Edilene, né? Vamos continuar rezando pela família da Edilene, né? Que ainda sente muita falta do seu filho Bruno. A Ivone, né? Que estive recentemente com ela, né? Está na luta contra o câncer. Falo bastante com ela, né? Todos os dias mando mensagem para ela, né? Para poder, né? Sempre levantar o astral dela, para poder enfrentar esse momento, né? A Luzia Schneider também, né? Está com câncer. Wander Negrão, né? Também lutando. Pela Igreja Católica, né? Todos os irmãos da Igreja Católica. O Papa Francisco, os Bispos, os Padres, né? A Renovação Carismática Católica também, né? E esse final de semana está tendo, né? O ENF, né? Que é praticamente um encontro aí de toda, né? De toda a Renovação Carismática aí do Brasil inteiro. Estão reunidos lá em Aparecida do Norte, né? O Grupo Intercessão, né? Esse grupo que reza por nós, né? Para que nós possamos ficar firme na missão. E por vocês também, os profissionais de saúde que continuam firmes na luta, né? Contra o Covid e as outras doenças, né? Os governantes, os políticos, né? Com a mente desses homens. Os hospitalizados de Covid e não Covid, né? Os agonizantes, a família de Nazaré. Todas as famílias de Nazaré que estão buscando viver como Jesus, Maria e José. Os inutados, os abrigados de Marabá, que graças a Deus, né? Já esteve a 13 metros e alguma coisa, né? Acima aqui, se não me engano, já abaixou 2 metros. Já está em 11 metros. Então, muitas pessoas já estão voltando para casa, né? É isso. Os idosos, né? Dos asilos, os desempregados, pelo fim do Covid, né? Mais vacina em todo mundo, né? Os moradores de rua, os jovens, os viciados, os encarcerados. As almas do purgatório, os depressivos, né? A conversão dos ateus. Todos os pecadores, aqueles que não têm o que comer. Pela alma dos irmãos, né? Deixa eu ver aqui. A minha prima Maria, né? Maria do Carmo, né? Pelo Cláudio também, Camilo, né? Pelo doutor Nicomedes, né? Adra Regia, Vanda, né? Pela Canção Nova, né? Comunidade Católica. Pelo Dalton Macedo. Pelo Dalton Macedo, que também, né? Tem câncer no esôfago. E muitos outros irmãos que nos pedem oração durante toda a semana. Amém? Um abraço aí pro Charlum do Pai, lá de Macapá. Entrou pra rezar conosco, né? Tô vendo aqui Maria do Carmo de Mendes e o Paulinho, né? Pra quem não sabe, nós estamos rezando pela alma dela. Maria do Carmo de Mendes é a minha prima. Ela faleceu, né? Então, com certeza, deve ser o Paulinho, que é o ex-esposo dela, que deve estar no login dela. Seja bem-vindo aí, Paulinho. Se você quiser deixar algum comentário aí, que é pedir oração, né? Por você, pela sua família, por esse tempo, né? Que você perdeu a esposa aí também. Nós também sentimos muita falta, né? Uma pessoa muito ativa, né? Mas é assim, né? Lutou, 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 né? E vamos entender, como eu conversei com a mãe dela, né? Tia Lidaci. Deus assim quis, né? E a levou. E um dia nós nos encontraremos lá no céu. Amém? É isso. Irmãos, muitas vezes vocês não colocaram, né? Aí a sua oração, você que vai ver essa live depois, vai ver esse vídeo, né? Em uma das falas que Jesus fala para Faustina, tá? Ele fala que aqueles que se juntarem com ele, nessa hora da misericórdia, né? Ele não vai deixar de atender a sua necessidade. Lá está escrito assim, né? Nem seu pedido, né? Fala necessidade. Então, coloque, se você quiser colocar aí, escreva, né? Se você não quiser, coloque no coração, né? Fala com Jesus aí na sua oração, agora que é a hora da misericórdia, onde tudo pode acontecer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Cida pediu pela Maria, que tem câncer no pulmão, o Fabrício com câncer da garganta, a Simone. Quando está-se aqui, a misericórdia de Deus sobre eles. Pela minha conversão diária e da minha família e de todos os pecadores. Pela Maria, que tem câncer no pulmão, o Fabrício. Está repetindo aqui. Eu não sei por que ele fica repetindo, né, gente? Pelas famílias que perderam alguém que o Espírito Santo fortaleça. Amém? Pegue o seu terço aí, tá? E com muita fé, vamos juntos iniciar o terço da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pãos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu na mansão dos mortos, excitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, com a ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Também quero pedir pela minha saúde, pela saúde de todas as pessoas que nos acompanham, pela saúde de todos a minha família, pela minha conversão, conversão de vocês e da minha família. Com muita fé, recebemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, A alma e a divindade de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados, pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é expiação dos nossos pecados, pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é expiação dos nossos pecados. E os pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E o eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vós, estiletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade de vós, estiletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, É a expiação dos nossos pecados, pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. e viva Jesus Cristo que nós possamos rezar essa oração sangue e água e jorrajo do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós e Jesus fala que essa oração, quem reza essa oração recebe a graça da conversão se você puder hoje é sábado muitos irmãos já estão em casa nós estamos trabalhando se você puder, então você escreve aí porque você sabe que as redes sociais são assim, quanto mais você escreve mais eles vão mostrar deixa eu ver aqui a Cida pediu também é que ele fica passando a barra aqui rolando e repetindo pelos bispos, né? o Papa Francisco é todo clero pela é, não está dando para ver não está dando para ver, gente infelizmente é assim bora ver como está aqui no Facebook é isso no final desse final, tá? eu queria pedir para você curtir curta aí curta, né? dá um like não sei em qual rede social você está aí que você vai ver essa like curta aí deixe os seus comentários tá bom? compartilhe, tá? você que está nesse momento está acompanhando lembre de uma pessoa que está precisando muito de oração nesse momento a gente sempre fala nisso as pessoas que estão no hospital muitas vezes e tem acesso à internet pode, né? não está entubada ou qualquer coisa assim e de outras doenças também estão em casa muitas vezes estão em depressão quantas pessoas a gente percebe, né irmão? oração pedindo que estão depressivas pessoas que estão passando por dificuldade então a gente pede por essas pessoas que mandem o texto tem pessoas que não sabem gente é interessante isso tem muitas pessoas que não sabem rezar o terço na misericórdia entendeu? e aí você manda aí, irmão, né? acompanha pode ser que não vai acompanhar agora ao vivo mas vai ver o vídeo depois então corre se você estiver nos acompanhando aí você manda lá então peço de novo curta deixe seu comentário e compartilhe e convide mais irmãos para vir rezar conosco geralmente geralmente nós estamos agora na segunda na quarta e na sexta nessa semana nós conseguimos rezar na segunda e na quarta ontem não deu devido ao trabalho mas rezamos hoje no sábado hoje é um dia bom um dia tranquilo que está todo mundo em casa convide irmãos eu sei que muitos estão trabalhando durante a semana mas a gente vai tentar manter pelo menos esses dias segunda, quarta e sexta para que nós possamos juntos clamar que o mesmo sangue e a mesma água que jorrou do coração de Jesus possa estar jorrando sobre nós amém é isso irmão agradeço aí por vocês estarem conosco tá a gente está sendo mais breve um pouco para não demorar muito uns 20 minutos 20 e poucos minutos e para cada um que volte os seus afazeres amém e aguardo vocês na segunda às 15 horas para rezarmos o terço da misericórdia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também convide mais irmãos que não estejam trabalhando para rezar conosco na segunda-feira às 15 horas tá bom e não esqueça curta aí e compartilhe com os irmãos tá a Pai de Jesus tenha um abençoado final de tarde aí e aguardo vocês no próximo na próxima live na segunda-feira e a Pai de Jesus